Não compre saco de pancada Gorila sem assistir esse vídeo. Bora comigo, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF e hoje eu vou falar para vocês o meu feedback após 4 anos de uso dos sacos de pancada Gorila aqui no estúdio. Hoje é dia 17 do 4, 4 anos e 12 dias, 4 anos e 12 dias exatos nós abrimos o estúdio, ou seja, eu tenho aulas coletivas aqui, não sou só eu que uso sacos de pancada, então, tenho pessoas de diversos pesos, de 100kg, 70kg, 50kg e eu vou poder falar de 3 sacos que eu tenho aqui, eu tenho mais, mas eu fico usando sempre esses aqui que eu consigo alternar nos treinos. Galera, após 3 anos, você pode ver que esse daqui é um saco que eu deixo ele um pouquinho mais leve, para eu poder oscilar com bastante movimentação e que as pessoas possam estar batendo diversos pesos, ele deu uma baixadinha aqui, ele está um pouquinho murcho aqui em cima, teria que dar uma enchidinha nele, mas os que eu mais tenho utilização aqui, mais pancada, que eu treino mais com eles, é esse saco de 1,60m e esse saco aqui de 1,20m, que eu uso bastante para o treino de boxe. Eu tirei eles agora para a gente conseguir dar uma revisada nas costuras e para que eu possa estar completando, eu completei agora aqui ele de retalho de tecido, ele tinha baixado mais ou menos até aqui onde a gente está vendo essa dobra, ele dá uma compactada, então eu completei aqui um pouquinho. Vamos dar uma conferência aqui na costura dele, vamos dar uma conferência de perto aqui, Philips. Poeira, mas a gente vê que ele está todo intacto ainda, sem nenhum defeito aparente. O zíper, eu enchi bem, você vê que ele está bem estufadinho para cima, agora batendo um pouquinho ele vai assentar um pouquinho também. Vamos ver a costura aqui dele. Ele está inteiro, sem nenhuma marca, sem nenhum descosturado aparente. Esse é um saco que eu uso muito para dar low kick, então ele toma muito impacto aqui embaixo, nessa região aqui. Então ele sem nenhum desgaste. A única coisa que eu faço diferente, que as maiores das academias fazem, após cada treino eu passo um paninho, eu passo um pano úmido com lisoforme. Então a gente pegou esse costume em 2020 e sempre para não ficar aquelas manchas de suor. O suor é salgado e o sal acaba com o tempo corroendo. Eu acredito que esse material é muito resistente, é uma lona muito robusta, talvez não haja desgaste. Mas eu, por costume, coloquei isso em prática, então eu sempre venho passando o paninho depois de cada treino. Aqui eu tenho um saquinho de 1,20m, está aqui no chão. A gente consegue ver mais as costuras com mais detalhes. Eu bato muito nessa região aqui, que eu jogo muito os uppers, ganchos nele, que eu penduro ele bem alto. Aqui em cima, para poder abrir para vocês aqui, você vê que o zíper está bem cheinho, mas ele está assim porque eu acabei de completar. A gente vê que ele está com aquele substrato dele, retalhos de tecido, retalhos de lona aqui. Se eu pegar aqui, eu vou pegar aqui, retalhozinhos de, como se fosse essa camiseta aqui, tecido simples. Malharia, sim, retalho mesmo, tá? O pessoal sempre pergunta, o que coloca no saco de pancada? Eu, particularmente, uso sempre retalho de tecido. Então, não coloco areia e nem serragem por causa do pó do treino. Então, você vê que ele tem aqui, ó, uns fiapinhos, mas nada que, é só estético, tá? É só estético. Você pode, se você quiser, queimar ou cortar com uma tesoura, mas não tem nada que desabone o produto. Então, na minha opinião, o melhor custo-benefício, tratando-se de sacos de pancada do Brasil. Sim, o melhor produto nacional com o melhor custo-benefício. Preste atenção, se você for comprar um saco de pancada para a sua casa, quer, aliás, um custo-benefício, preço baixo, com uma durabilidade boa, sacos de pancada Gorila, e eu ainda te disponibilizo um cupom de desconto que está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá e você consegue desconto em toda a linha de produtos da Gorila. Eu, particularmente, recomendo muito o saco de pancada e os capacetes deles. São muito bons, robustos, de excelente qualidade. Pode confiar lá que eu te garanto. Beleza, galera? Continue acompanhando. Esta semana tem mais vídeo. Continue acompanhando o canal. Clique em gostei, se inscreve no canal, manda para o amiguinho, para o amiguinho. Toda semana vai ter vídeo e não vamos falhar mais. Pode confiar. Vem comigo que é sucesso. Tchau.